Eu sem ti Sou noite a sentir lua Sou um deserto que não tem fim Um barco à deriva no mar Um arco-íris sem cor Um coração sem ninguém Um raio de sol sem calor Por isso escuta, meu bem, meu bem Vem cá, vem já Oh Madalena Eu preciso de te amar Vem cá, vem já Oh Madalena Eu preciso ter o teu amor Oh Madalena Eu preciso ter o teu amor Oh Madalena Eu preciso ter o teu amor Eu sem ti Sou primavera sem flor Sou como a chuva no mês de Abril Que há para lá do Equador Um rio que não tem voz Alma perdida no arco-íris sem morrer Uma candiga sem voz Por isso escuta, meu bem Meu bem Vem cá, vem já Vem cá, vem já Oh Madalena Eu preciso de te amar Vem cá, vem já Oh Madalena Eu preciso ter o teu amor Oh Madalena Eu preciso ter o teu amor Oh Madalena Eu preciso ter o teu amor Vem cá, vem já Vem cá, vem já Oh Madalena Eu preciso ter o teu amor Vem cá, vem já Oh Madalena Eu preciso ter o teu amor Oh Madalena Eu preciso ter o teu amor Oh Madalena Eu preciso ter o teu amor Oh Madalena Oh, my boy, girl Vem cá, vem cá Oh, my boy, girl Vem cá, vem cá Oh, my boy, girl